Esta semana, uma mulher morreu depois de tomar um milkshake envenenado. E o acusado pelo crime é o ex-namorado dela. A polícia descobriu que esse homem ainda criou um teatro para entregar a bebida para ela sem levantar suspeitas. Uma cena rotineira que não desperta suspeitas. No interior de uma lanchonete, repare no homem de boné branco. Ele espera o pedido ficar pronto próximo ao balcão. Pouco depois, ele sai da loja com uma bebida nas mãos. Outra câmera flagra o momento que ele parece retirar a tampa do produto. De acordo com a polícia, é nessa hora que David Nascimento Santana, de 30 anos, transforma um milkshake num presente mortal. Estamos nesse momento, foi ministrado veneno. Um plano pensado nos mínimos detalhes. Sem dúvida, o crime foi premeditado. Ele refletiu sobre isso, viu qual seria a melhor forma de atacar, optou pelo veneno e optou por se mascarar atrás de uma dissimulação. O alvo dessa trama é a diarista Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, ex-namorada de David. Nove meses depois de um relacionamento conturbado, Vitória deu um basta. Mas o rapaz não se afastou. Acabou, acabou. Cada um tem que viver a vida do jeito que quer. Só que ele não aceitava. Ficaram perseguindo ela. Chegou um ponto de ter e buscá-la no serviço, porque ele ficava perseguindo ela. E ela foi várias vezes na delegacia. Para a polícia, Vitória caiu numa cilada ao aceitar fazer uma faxina, sem saber que tudo tinha sido armado pelo ex. Narrou uma versão de que a companheira dele, disse que era a namorada dele, né, e não a sua ex-companheira, estava precisando de um emprego, ela estava desempregada, precisando de dinheiro, e ele pretendia pedir em casamento. Nessa imagem, um outro homem carrega o copo de milkshake. David aparece ao lado. Ele pediu para outra pessoa levar a bebida até a ex-namorada. E a pessoa que leva o milkshake para a vítima é a pessoa que chama o socorro. Isso, associado às mensagens, é associado ao perfil do David, que é um perfil altamente manipulador, nos leva à conclusão de que não houve a participação de terceiros nesse evento. Só o David mesmo é que planejou tudo. Foi uma atuação isolada. Vitória gostou da surpresa e postou essa foto nas redes sociais. Mas a realidade era outra. Cinco dias antes, Vitória havia pedido uma medida protetiva contra David. A mãe da jovem conta que em pouco tempo ele se mostrou uma pessoa ciumenta e abusiva. Quando a gente ia para lá, ele ficava estressado, ele não gostava da família dela na casa dela. Um episódio deixou a família com medo. Vitória já estava separada de David. Deu uma facada na cama que ele viu que eles não acordaram. Começou a faquear a cama, que ele ameaçava ela de matar ela e meu neto. Nós temos a perseguição derivada do uso de mensagens insistentes e também o homicídio qualificado pelo feminicídio, pela dissimulação, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e pelo meio cruel e também insidioso, já que o veneno atingiu a vítima sem que ela pudesse se defender. E, além disso, ele atingiu ela de uma forma bastante sofrida. Não é uma morte que seja sem sofrimento. Muito pelo contrário, é uma morte com crueldade. Outro crime passional também chamou a atenção pelo mesmo método usado por David, veneno na comida. Aí meu filho mordeu o bombom e falou que estava amargo, ele falou que não iria comer mais, ia comer depois. Aí foi quando ele saiu da moto, abriu a mochila, pegou a faca e tentou esfaqueá-lo. Gutierde Farias, de 19 anos, conseguiu fugir e pedir ajuda. O jovem foi internado às pressas. O estado de saúde dele é grave. A gente ficou em estado de choque. A gente não esperava quem era que tinha feito isso. Ele tratava o meu filho como se fosse um filho. Sabe? Eles chegaram a viajar, eles lanchavam, eles saíam para a praça. Era amizade, a gente via aquela amizade. Na delegacia, Edmar Barbosa admitiu a tentativa de envenenamento e as agressões físicas. O delegado falou que ele alegou lá que foi por causa que ele ficou com ciúme do meu filho. Por causa que meu filho estava se aproximando de uma ex-namorada e ele ficou com ciúme. Nos dois casos, os criminosos recorreram a veneno de rato. Nós verificamos no copo de milkshake grânulos que se assemelham muito a veneno para ratos. Então, nós acreditamos que essa seja a substância tóxica utilizada. Além disso, o quadro clínico da vítima, apontado no boletim de atendimento médico dela, ele é compatível com uma situação de envenenamento. O raticida, conhecido popularmente como chumbinho, era inicialmente um veneno agrícola. Por causa de uso indevido, teve o registro suspenso pela Anvisa e passou a ser considerado um produto ilegal. Porém, nos últimos casos, no Rio, os peritos detectaram um novo produto usado em lavouras. Mas, dessa vez, que ainda tem a comercialização autorizada no país. Mas, segundo especialistas, é cada vez mais difícil precisar quais substâncias tóxicas compõem essa fórmula. Já que o produto é adquirido por contrabando e vendido de forma criminosa. Quando consumido em menos de uma hora, a vítima pode apresentar náuseas, vômito, sudorese, salivação excessiva, dor abdominal, diarreia, visão turva e taquicardia. O que, na maioria das vezes, provoca um quadro irreversível. Infelizmente, é uma rotina aqui do laboratório. Esses casos, eles são recorrentes. É dada a facilidade que as pessoas têm em obter a substância. A produção do Domingo Espetacular fez o teste. O produto é vendido livremente nas ruas. Tem veneno para rato aí? Tem, tem. Mas qual o que tu tem? Eu sempre. Segundo o delegado, o envenenamento traz a ilusão de um crime perfeito. Isso não é verdade. Então, essa expectativa da impunidade, na verdade, é uma expectativa falsa. É só uma ilusão que essas pessoas têm de que não serão descobertas. Em maio, Júlia Andrade matou o namorado com brigadeirão envenenado. O feijão batizado com chumbinho de Cíntia Mariano Dias Cabral, levou à morte a filha do marido e, por pouco, não tirou a vida do filho dele, em 2022. Nós temos disponíveis aqui as técnicas mais avançadas, no que diz respeito à análise química, analítica, toxicológica. E é possível, sim, detectar a substância, né? Em todos os materiais que são encaminhados, tanto quanto o estomacal, o sangue e, por vezes, a urina. David e Edmar estão presos. A mãe de Vitória diz que a vida da família nunca mais será a mesma. Ele não tem direito de tirar a vida de ninguém. Tirou a vida da minha filha, acabou com a minha vida, acabou com a vida de todo mundo. Tirou a vida da minha filha, acabou com a minha filha, acabou com a minha filha, acabou com a minha filha.